Sem dúvida, não tem como a gente dizer que não estamos pensando no Fluminense, é impossível, até porque estamos brigando com ele, mas também não é só contra o Fluminense não, eu acho que a gente estamos olhando para frente para nos danciar o quanto máximo da zona de rebaixamento, mas também não podemos esquecer de olhar para o retrovisor, saber que também eles estão encostando, estão fazendo um grande trabalho também, assim como nós estamos empenhados em sair dessa zona que se encontram, mas automaticamente também a nossa preocupação não vem só deles, temos também o Atlético Paranaense, que se a gente conseguir os três pontos domingo, a gente já passa eles também, então eu acho que está bem decisivo, estamos sim pensando no Fluminense, mas não venhamos a ter problemas por um motivo que a gente tem dois pontos a mais que eles, tivemos uma vantagem de cinco pontos, perdemos essa vantagem, natural, tínhamos para gastar, perdemos, agora é o momento de voltar a atenção novamente, mais ainda, e para que possamos nos criar essa vantagem novamente. Colônia, eu acho que a gente não pode ser hipócrita de falar que, ou não estamos pensando no que está lá atrás, quem está encostando, não é de forma alguma, nós estamos ali, observando a tabela o tempo todo, a cada rodada, né, principalmente como a gente não faz a nossa parte, né, foi infelizmente o que aconteceu aí, nessa última rodada, a qual a gente não somou ponto, né, precisávamos aí no mínimo de um empate, um pontinho, não conseguimos somar, e aí sim vale a atenção total para quem está lá atrás, né, aquela secadinha básica que a gente dá, né, mas tranquilo, a nossa equipe está bem focada, o Botafogo hoje, graças a Deus, ele não depende de ninguém para sair dessa situação que se encontra, dependemos somente de nós, né, e todo mundo está focado nisso, está ciente disso, então a gente vai fazer o nosso melhor possível, mais do que estamos fazendo ainda nessas três últimas rodadas que faltam, para que a gente venha o quanto antes sair desse pesadelo que é plano de rebaixamento. Jogo, ontem, uma reunião com o André Silva, né, que é um futebol, hoje uma reunião entre o professor e o Zé, a gente teve um palco na chamaria de dia, nesse momento é hora de falar, mesmo muito, conversar muito, qualquer coisa que está seguindo, não é hora de trabalhar mais, ficar um pouco mais calado, até quando você for, que era a importância dos seus reuniões, uma semana com o André Silva. É natural, né, a gente esperava isso, a última reunião que nós tivemos, em que o André Silva foi lá em Guayaquil, quando a gente ia enfrentar o MLEG lá, não só pela questão da sul-americana, né, mas também pela questão do brasileiro, né, normal, é natural, mas a intenção do André Silva, da diretoria, é demonstrar o quê? Que eles estão apoiando a gente, né, estão querendo dizer que eles estão com a gente, né, em momento nenhum eles estão criticando, ou estão colocando o nosso time para baixo, pelo contrário, eles estão ali, dizendo para a gente, olha, vocês tiveram o meu estado lá, infelizmente, tínhamos três vitórias, o brasileiro, um estado excelente, mas vocês perderam agora, tranquilo, entendeu, a gente está com vocês ainda, você tem que saber que só dependemos de nós mesmos, e o Estevam foi a mesma coisa, né, e se enalteceu que a situação, por esse último jogo, né, a gente veio no embalo de nove pontos consecutivos, e agora tivemos um tropeço que nós não esperávamos, né, tipo assim, nós precisávamos embalado, e sabíamos que aquele jogo era decisivo para a gente, e estávamos muito confiantes que íamos conseguir a vitória, infelizmente, a nossa confiança, ela, quando nós entramos dentro de campo, assim, ela não resultou naquilo que a gente falava, naquilo que a gente motivava, pelo contrário, foi um jogo totalmente atípico, vamos dizer assim, do Botafogo, e quem viu o Botafogo no jogo contra o Curitiba e viu o Botafogo contra o Barueri, assim, não diz que é o mesmo time, né, mas a reunião é normal, é natural, mas é sempre para dizer que o pessoal está com a gente, está confiante, vamos lá, vamos nos fechar, só dependemos de nós, que passou, passou, e praticamente nós já esquecemos mesmo, né, a partir de hoje nós entramos com a mentalidade, ó, domingo, que passou, passou, o nosso pensamento agora é o São Paulo, assim como foi quando nós perdemos para o Flamengo, nós jogamos muito bem naquele jogo, né, não queríamos perder o clima de decisão, tal, de rivalidade, e logo no ônibus, nós tínhamos no ônibus, aí a gente ficou todo mundo chateado, o Estevam passou, falou, poxa, brincadeira, né, não deu, né, aí nós já falamos assim, não, 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 na quarta-feira já, que é o Náutico, já passou, o que passou, passou, né, então nós esquecemos o Barueri, e a partir de agora o nosso pensamento é o São Paulo, o que nós ganhamos, vamos continuar bem, crescendo na tabela, e se Deus quiser aí vamos sair dessa situação de contato. Não tem, então como eu falei, é, tem, a gente se reuniu ali mesmo com o Estevam, nós mesmos falamos, inclusive na reunião ontem, né, o André falou, deu a palavra para alguns jogadores, nós mesmos falamos, estamos cientes, é um jogo difícil, né, muito difícil, mas a nossa equipe, como eu falei nas entrevistas, né, quando o Botafogo, ele é, quando ele precisa mesmo, o nosso time, ele sempre, nunca deixa o desejar, né, nos momentos mais difíceis, né, contra o Goiás, contra o Inter, né, contra o próprio Náutico, né, contra o Coletimba, enfim, quando a gente vê e fala água, meu irmão bateu no pescoço, entendeu, tá ruim, infelizmente nós tínhamos uma gordura para queimar, entendeu, queimamos, não tem mais tempo, né, porque falta três rodadas, o tempo passa, se nós tropeçar, depois fica ruim, então assim, é como se fala, o jogo da nossa vida de novo, né, porque nós viemos de uma derrota, sempre quando a gente vem de uma vitória é fácil, né, a gente está motivado, está empenhado, está entrosado, agora quando vem de uma derrota, você lembra os erros, né, poxa, porque aquele jogo não deu certo, porque que não aconteceu isso, porque que a bola não entrou, porque não isso, aquilo, né, mas, vixe, a cobrança, sim, a cobrança é nossa, é interna, né, nós jogadores mesmo, sabemos que, olha, gente, eu tenho que correr por vocês, tem que correr por mim, né, porque senão as coisas vão ficar feias para a gente, se a gente quiser se salvar e todo mundo se dar bem aí no próximo ano, dependemos um do outro e principalmente, pode dar só três jogos para isso, né, todos nós estamos cientes dessa cobrança, nós mesmos, estamos plenamente tranquilos e temos que fazer, o Botafogo tem que jogar bola, só isso, né, coisa que nós não fizemos contra o Barueri, fizemos contra o Curitiba, fizemos contra o Inter, mas não fizemos contra o Barueri, mas o que mais nos traz a confiança é isso, que a gente sabe que quando a gente joga, né, as coisas acontecem, tem sido assim, então nós estamos cientes de que nós precisamos entrar em campo, editar o ritmo do jogo, fazer o nosso melhor, porque quem precisa mais do que tudo do resultado, somos nós. Obrigado. Obrigado.